O que é importante a explanação da vereadora Denise, consciente, nos passou informações precisas e é isso que o vereador Felipe reporta. Nós estamos aqui discutindo, discutindo, e tudo que é inconstitucional deveria ser planejado antes, teria que ser visto antes, para não chegar aqui e nós ter, porque a minha posição como vereador e como líder de governo não é contra o projeto. Eu sou a favor dessas preocupações que estão sendo discutidas hoje aqui. Geração de emprego, deficiente físico, enfim, nós temos que dar uma atenção especial para essas pessoas. O deficiente físico foi uma das minhas propostas de campanha, a minha sensibilidade em relação às pessoas. Então, nós temos que dar atenção e nós estamos preocupados com essas pessoas, só que é inconstitucional. Então, nós estamos aqui debatendo, mas, por sorte, a vereadora Denise, com propriedade, explanou. E, evidentemente, eu peço que todos os vereadores votem a favor do veto. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito os vereadores que registrem seus votos. Obrigado. 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 Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade. Com ausência do presidente Velocino Eze, em representação junto ao MOB Caxias. Em discussão única e votação, veto parcial do projeto de lei 168-2018, contido no processo número 218-2018, de autoria da vereadora Denise Pessoa, que cria política municipal dos direitos da pessoa com deficiência e das outras providências.